Oi, gente! Eu sou a Luda Monteiro e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós vamos iniciar a pintura pelo fundo. Vamos utilizar a cor falha para estar fazendo todo o preenchimento. Vamos ao passo a passo. Após fazer todo o preenchimento, eu sequei. Agora eu vou pegar a cor camursa, esse estêncil e vou vir aplicando por todo o fundo. Pego a tinta, retiro o excesso e venho aplicando. Vou pegar um estêncil de folhas, as cores verde pistache e verde oliva e vou estar aplicando umas folhas em volta dessa plaquinha. Pego a tinta, retiro o excesso e venho aplicando. Já não é? Tinta, retiro. Tinta, retiro? Agora eu peguei a cor verde oliva e vou pintar as outras folhas Agora eu vou pegar a cor verde pântano, um outro tipo de folhagem, vou estar aplicando essa em algumas partes dessa pintura Agora eu vou pegar essa cor verde pântano e vou começar a contornar essas folhagens Eu vou pegar essa cor verde pântano Para pintar essa plaquinha a gente vai estar utilizando as cores ciena natural, a cor marrom e a cor sépia A gente vai estar preenchendo com ciena natural e sombriando com as outras duas cores Já fiz o preenchimento com ciena natural Agora a gente vai começar a escurecer com as outras duas cores Peguei um estêncil de árvore e vou pegar a tinta sépia E vou aplicar nessa parte Vou fazer duas bolinhas aqui, para a gente pendurar essa placa Agora eu pego um pincel filete e vou dar uma reforçada nessas ranhuras Para pintar a girafinha a gente vai estar utilizando as cores amarelo canário, ciena natural e marrom A gente vai começar o preenchimento pelo amarelo canário e o sombriamento com as outras duas cores E aí A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom A gente vai começar a escurecer com as cores ciena natural e marrom Para pintar essa parte, a gente vai preencher com a cor palha e sombrear com a cor castanho claro. A gente vai fazer todo o preenchimento com a cor palha e vai vir depois sombreando com a outra cor. Vamos pintar também nas orelhinhas. Vamos lá. Na parte de baixo, eu vou estar passando o castanho claro aqui da boca. E na parte de cima, eu coloco palha. Vou pegar um pouquinho e vou começar a sombrear dessa forma. Agora nós vamos pegar a tinta preta, vamos pintar os olhinhos, a sobrancelha e os cintos. Com a cor jacarandá, a gente vai estar fazendo pintinhas nessa parte de cima da cabeça. Vou aproveitar e vou fazer os pelinhos com a cor jacarandá. Agora eu já sei. Agora a gente vai pegar a tinta branca e vamos iluminar toda a pintura. Com o pincel filete, a gente vai estar fazendo alguns detalhes. Agora a gente vai pegar a cor rosê e vamos estar fazendo a bochechinha dela. pegar um pouquinho da tinta, retiro o excesso e venho aplicando. Agora, pra finalizar, a gente vai pegar esse dimensional na cor ouro e vamos pendurar a plaquinha. Eu fiz também os narizinhos, né? Fiz com a cor que eu já tinha utilizado. E ficou assim a nossa pintura. Gostaram do resultado? Aguarde que terão novas videoaulas pra vocês. Tinta branca. 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 O que é isso?